O Guinho levou mais o nosso ainda a vocês aí, ó. Essa falta é doida. Ai, caralho, velho. Acabou os de tudo, tinha um milhão a zero. Quero fazer um canal no YouTube. Vou fazer um canal no YouTube. Vou fazer um canal no YouTube. É isso. Como entrar nos ferros. Do um milhão ao zero. Do um milhão ao zero. Essa aí ninguém fez. Essa aí ninguém fez. Caralho, olha esse, olha esse que ele mete. Olha esse, olha esse. Táticas do um milhão a zero em roda. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.